Let's go! Olá, estamos aqui celebrando a nossa coleção de Primavera e Verão 2016. A coach e a inspiração da nossa coleção é na Atitude de Nova York, com a pegada do rock'n'roll, e então uma mescla de tecido, a seda, cores, muito forte na renda, então assim, tá incrível a nossa coleção, vale a pena vocês virem e conhecer. E tem a Gisele, que tá celebrando essa festa, essa temporada com a gente. Oi pessoal, hoje eu tô aqui na coach, no hotel de lançamento da nova estação, e tá assim, super colorido, tá bem sofisticado, vale a pena vir aqui e dar uma olhada.